Música Bom dia, presidente Estou representando uma categoria aqui Bom dia, primeiramente Queremos pedir a Deus que proteja a vida Do senhor, da sua esposa Dos seus filhos E agradecer imensamente por tudo que o senhor tem feito por nós Eu estou representando aqui Os comerciantes de Itaguatinga Nós somos Que tem vários De embalagem e artigo de festas E confeitaria Nós estamos vivendo um momento difícil Porque os autônomos Eles esperam muito o momento da Páscoa Para terem seus lucros Para trabalharem dentro de casa Para fazer um bolo Para fazer um ovo de Páscoa Para vender, para ter seus lucros Para sustentar suas famílias E nós estamos trabalhando Com as portas fechadas Aliás, nem estamos trabalhando ainda E os mercados estão abertos As mercearias estão abertas E os nossos produtos alimentícios Tudo vencendo Sem poder vender para os nossos clientes A decisão do governador Por isso que nós estamos aqui A gente queria uma recomendação do senhor Para esse governador Que não está pensando Na população de Brasília Ele não está pensando Teve amigos aqui que investiu alto na Páscoa Comprou em novembro Para poder ter seu lucro agora Nossos funcionários Tudo vem de casa Nós sabemos meu posicionamento Nós sabemos Não pode fechar dessa maneira E atrás disso Esse emprego de massa Tem miséria Tem fome Tem violência Presidente Por que que casa de material de expulsão Tota aberta E a gente que mexe com alimentício Produto de validade Os autônomos Tudo Tem gente que fica esperando a Páscoa O ano todinho A Páscoa o ano todinho Para ter seu lucro Para ter seu lucro Para ter sua renda da família Às vezes a pessoa tem a Páscoa Para ter a renda O ano todinho da família E não teve esse momento Porque vai passar a Páscoa Eu vou pensar Que eu vou fazer assim Deus abençoe o senhor Presidente Fazem conhecer Fazem conhecer O Senhor Clamou pelo senhor No dia da verdade J.P. Carvalho Da comunidade das nações Estamos todos orando Sim Pela sua vida Pela sua equipe O padre Já foi feito o contato Já foi feito o contato Que o JB Agora de manhã Eu devo conversar com ele hoje Estou representando também A nossa paróquia Nossa Senhora de Aparecida Lá do Padre Moacir De Samambaia Norte Estava mandando um abraço Vou representar toda a Samambaia Que a gente serve da Samambaia Dar um abraço para o senhor E que a gente A gente está orando pelo senhor Viu Deus amando o senhor O senhor Acima de um presidente Sou um filho de Deus Um verdadeiro filho de Deus Somos representantes da igreja Pentecostal Visão missionária Estamos orando para o senhor Numa corrente tremenda de oração Glória a Deus E temos certeza presidente Que Deus é com o senhor E essa cambada vai ser envergonhada As máscaras vão cair por terra Vem tão Jesus, que máscaras vão cair por céu. Aleluia! Sabemos que são os piandas que estão colocando o lugar lá na Câmara, no Senado, no STF Não tem mais ninguém desapercebido, não. Todos estamos vendo cada um deles Olha só, deixa eu falar pra vocês aqui o que eu vejo que está acontecendo com as informações que eu sei Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês Isso ninguém contesta Que toda a nação vai ficar livre de pandemias E quando 70% for infectado e conseguir os anticorpos Ponto final Agora desse 70%, uma pequena parte São os idosos, quem tem problema de saúde Vai ter problema sério Vai passar por isso também O que estão fazendo é adiar para ter espaço nos hospitais Mas tem um detalhe A sociedade não aguenta ficar dois, três meses parada Vai quebrar tudo Exatamente, somos autônomo Vai quebrar tudo Exatamente E por demagogia Até a imprensa ali, né Por demagogia Tem uma disputa entre algumas autoridades Quem está mais preocupado com a vida de vocês? Presidente, tem um funcionário meu que pediu 50 reais de vale esses dias Está com uma recém-nascida dentro de casa E uma filhinha de 5 anos ele falando que não tem nada na geladeira Vem me ligar e pedir 50 reais de vale Está em casa, sem poder trabalhar O povo brasileiro, a maioria Só está aguardando Viemos de Ribeirão aqui Se não pode trabalhar em São Paulo Vemos e apoiar o presidente aqui em Brasília Para apoiar o presidente aqui em Brasília Estamos juntos O governador não dá acesso A opinião pública aos poucos está vindo para o nosso lado Amém O político diz que tem que ouvir o povo Deus é tão justo Sabemos que vai ter morte Ninguém nega isso Mas igual o Dória abriu um monte de sepultura Mas e as outras duas? Presidente, o Dória abriu um monte de sepultura Passou na televisão ontem Ele está declarando isso Isso não vai acontecer Que Deus não vai permitir Presidente, eu sou o pastor Melquisedeque Para mim está sema ontem A primeira vez A senhora que estava aqui ontem Aclamando para o senhor Aquela professora Sabe quem foi o único Que teve coragem de colocar na imprensa? Siqueira 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 Senhor presidente Para o nosso apoio aqui é o Siqueira Deus abençoe Eu estou com a equipe de pastores Eu sou o pastor Melquisedeque Da igreja Deus Nosso Tôr em Forte Eu quero dizer que Deus te levantou Como o verdadeiro Davi Para derrotar o gigante É isso que Deus te levantou Então ontem eu conversando com minha esposa Com os pastores Eu sei que não é fácil Todos que trabalham com o senhor aqui A pressão psicológica A dama, a primeira dama Michelle também Nós oramos pela sua vida E domingo Já estamos convocando todo mundo Conforme aquele vídeo Que o senhor postou O jejum mundial O que a Bíblia diz assim O senhor falou dia 5 É esse agora Domingo agora É agora ou na outra? Na outra Muita Páscoa Então dia 5 E a Bíblia diz assim Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e buscar a minha face E orar e se converter dos seus maus caminhos Diz o senhor Eu abrirei a janela dos céus E abençoarei nossa terra Então presidente Nós queremos orar Abençoar a sua vida Em nome do senhor Jesus Vamos levantar um clamor aqui Vamos orar Senhor Deus Nós abençoamos Para a nossa nação Abençoamos Para o nosso presidente Que o senhor possa Blindar ele De todo ataque Do inimigo Que o senhor Brinda também A sua família Os seus filhos A sua filha Que o senhor possa Meu Deus Dá ele Cada dia Direção Estratégias Para que todos os demônios Possam cair por terra Palavras contrárias Meu pai Nenhuma arma forjada Como teu filho Prosperará Nós abençoamos Meu pai O teu filho Porque nós estamos aqui Para lutar Por nosso país Senhor E cremos Que haverá mudança Cremos que depois disso Pai A nossa família Será mais forte Uma igreja mais forte Meu pai Uma unidade mais forte Em nome de Jesus Eu libero as bênçãos Do senhor Sobre teu filho E todos digam Amém 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 Assuntos todos Deus Assuntos todos Motoristas Que roubam Do aeroporto Tudo parado Sem corrida Tudo sem trabalhar Presidente não abre para a China China vírus Presidente Acreditamos no teu governo E nas forças armadas Se Deus é por nós Quem será por nós Vamos vencer Essa guerra pessoal Em nome de Jesus Tem nosso apoio A gente só está esperando tua voz Presidente Vai chegar a hora certa Presidente Presidente Uma frase para guardar Na tábua do seu coração Deus é o senhor Que tem Presta atenção Ele é o senhor Da tua história E a tua história Não acabou Amém O melhor da sua vida O melhor da sua vida está por fim A gente está com você A gente não abre Obrigado pessoal Presidente Um excelente dia Uma semana Um abraço Deus te abençoe Presidente Estamos juntos Com o senhor Parabéns Para o pessoal da segurança Parabéns Para o pessoal da segurança